Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac Se tem movimento, tem móvel Opa, bom dia pessoal, tudo em ordem Uma paradinha conforme prometido De volta aqui ao trevo das cataratas Aproveitando aqui, utilizamos aqui uma construção Que tá meio parada Conseguimos subir aqui pra poder mostrar um pouquinho Bom, isso aqui era um trevo danado de ruim de andar Quem vem aqui da região de Londrina Quem vem de Maringá pra cá Dali quem vem de Curitiba pra cá Entrava naquele trevo que todo mundo já conhece Que era um trevo ruim pra caramba de andar, né? Aí fazendo o trevo todo Ou o pessoal vinha pra cá Ia direto pra cá pra Toledo De região aí mais a oeste Ou subia pra própria Venda Brasil Que é Cascavel Ou ia embora pra Foz do Iguaçu E era aquele trevo ruim pra caramba Muitos anos aqui ficou parado, travado Bom, a obra saiu Foi inaugurada praticamente no meio do ano passado Já falamos sobre isso aqui E agora, como é que tá isso aqui? Bom, pra quem passa por aqui Pelo que eu tô sentindo Umas conversas que já tivemos Com quem tá cruzando Melhorou muito Que não dá mais aquele gargalo Agora, quem tem reclamado pra caramba É o pessoal do próprio entorno aqui Pra muitos ficou inviável Porque tirou o trevo O trevo tirou a entrada Coisa do gênero É o caso daquele posto ali Aquele posto perdeu um pouco a acessibilidade Dizem que pode ser aqui na melhor Mas estão enchendo pra caramba Como algumas lojas que tem aqui Inclusive nesse ponto que eu tô hoje É nesse ponto que eu tô hoje Aqui O dono dessa região aqui Foi aqui pra ele Não foi tão bom não E tem muita gente chando também Que é natural Dessas curvas que você vê Que nem o pessoal vai lá E faz uma curva Quem tá vindo lá de Toledo Faz uma curva ali Pra entrar sentido Curitiba Essa curva Tem muita gente que reclama Que já deitou caminhão e tal Mas sabe que aí É velocidade É a opção de coisa Tem que cuidar, né? Mas no geral Melhorou muito Comparando com o que tava Mas no programa de hoje Vocês vão ver com a gente Hoje nós vamos conhecer A história de um caminhoneiro Que apesar da sua condição física Não deixou de realizar o sonho De voltar a dirigir É uma história de superação Nas observações da sua CNH Tem as letrinhas EAR? Se não tiver Você pode tomar multa Como sempre Isso e muito mais Recados, dicas, alertas Informações Como nós estamos Já pro final do mês de fevereiro O último mês de fevereiro de 2023 Tem muita coisa pra rolar A partir de então Porque março Passou o carnaval A gente tá esperando Que o nosso gatilho da economia Venha Vamos ver se vem mesmo, né? Fica com a gente Nós vamos rodar Pelo trevo hoje Bora lá Quem tá na estrada tem matéria Pra nós é o Jaime Alves Com você, Jaime A estrada é apaixonante Mas também cheia de riscos Quem vive nela Sabe que todo cuidado é pouco Ninguém tá livre de um acidente Que pode mudar a vida Pra sempre Eu sou o Alex Da Silva Bôscolo Tenho 33 anos Sou natural de Campinas Como eu costumo dizer Eu sou caminhoneiro de berço Meu pai e minha mãe Dirige, trabalha até hoje E eu vim dessa Dessa linhagem aí O Alex é caminhoneiro Desde os 18 anos Tudo ia bem Mas em 2016 Meu apelido hoje É Alex perna de robô Eu ganhei esse apelido aí Devido a um acidente Que eu sofri em 2016 Dirigindo, né? Trabalhando com caminhão Eu colidi na traseira De um outro veículo E tive a perna amputada E aí uma brincadeira dela Pra minha esposa E meu sobrinho Surgiu o perna de robô A adaptação com a prótese Foi muito mais tranquila Do que conseguir A carteira de habilitação Como deficiente E finalmente Poder voltar pra estrada Os primeiros desafios Que eu enfrentei Foi em relação à lei, né? Porque eu fui até o Detran E eles me informaram Que não existia a lei Por eu ser motorista profissional Não poderia mais voltar a dirigir E aí a gente teve que buscar Até eu vi um vídeo seu Da época Que você fala Que você mostra Que existe a lei Que o deficiente físico Pode ter carteira profissional Tanto eu como já tinha Quanto uma pessoa Adicionar a categoria Só que eu enfrentei Esse problema No Detran de Campinas Eles falavam Que eu não tinha direito Quanto mais a dirigir Tinha que rebaixar Então foi nessa briga aí E isso aí se estendeu Por seis anos E pra conseguir pegar a carta Tive que acionar a justiça Tive que entrar Com o pedido de liminar Pra poder fazer o exame prático Que era o que faltava E pegar a minha carta de novo E desafios emocionais E limitações Como que você superou isso? Ah, Jaime No primeiro momento A cabeça da gente Dá uma pirueta, né? Então você fica meio Com a cabeça bagunçada Mas depois Você tem que ir pôr Nas coisas nos lugares Que nem eu fui tentando E o que eu me apeguei muito Foi voltar pro caminhão Porque eu tenho uma paixão Por caminhão Desde criança Então isso me ajudou A alavancar Pra mim voltar E eu fiquei focado sempre nisso Eu vou voltar a trabalhar Eu vou voltar Eu vou voltar Foi onde eu consegui voltar E foi onde muita Muita Tipo assim Ah Tinha momentos de Uma depressão Um momento de tristeza E tal Mas eu me apegava a isso Não, eu vou voltar A ser o que eu era Eu vou voltar no caminhão Então eu me apeguei a isso A minha família sempre me apoiou, né? Isso é uma base muito boa O Alex é casado com a Larissa Ela sempre esteve ao lado dele E após o acidente Passou a viajar com o marido Atualmente Eles fazem muito a rota São Paulo-Nordeste Quando ele sofreu o acidente Eu trabalhava fora Aí eu me afastei, né? Pedi pra sair Pra cuidar Porque eles tinham Tinha muita fisioterapia Pra fazer, tal Médico Então eu fiquei cuidando dele E aí quando saiu a carta Que a gente decidiu mesmo Eu falei Ele falou Ah, vou fazer Viagem longa Falei Ah, então vamos embora Vamos junto Não tem nada que segure a gente em casa Então vamos embora Você dirige também? Ainda não Eu pego de vez em quando Ele tá me ensinando Mas eu tenho medo Preconceitos? Sim, ele já sofreu Até mesmo de duas empresas Onde foi impedido de carregar Os olhares estranhos e curiosos Ainda incomodam a Larissa Mas o Alex leva numa boa Conforme a lei O caminhão é adaptado Tem acionamento mecânico da embreagem Exige mais do motorista Claro Mas aprender a dirigir dessa forma Foi mais um desafio vencido por ele Você tava acostumado a embrear e tal Então Mais no começo Até você se acostumar Que aí você vai fazer na mão Mas aí depois A mente, acho que A cabeça da gente Dá aquele tombo E vai assimilando, né? O Alex sonha em trocar o cavalo Mercedes 1630 Ano 95 Por um cargueiro mais novo E automatizado Mas por enquanto não dá O acidente Deixou sequelas Também nas finanças O Alex chegou a ter Cinco caminhões E motoristas empregados Mas acumulou dívidas Este é outro obstáculo Que ele tá superando Eu tava numa fase boa Não podia reclamar Os caminhões estavam Com as prestações em dia Salário de funcionário Tudo em dia Só que aí quando para De repente assim Vem tudo de uma vez O Alex é um exemplo De que é possível Superar barreiras E alcançar objetivos Ele é uma inspiração Pra todos nós De que não devemos Desistir dos nossos sonhos E batalhar pelo que queremos Se ele conseguiu Outros também podem conseguir Com a mesma coragem Determinação E o apoio importante Da família Decidida a ser feliz Ao lado do marido Larissa é a companheira Forte de todas as horas Jamais soltar a mão Jamais virar as costas Porque é nesse momento Que você vai estar ali Provar o amor O cuidado E o carinho A primeiro momento Quando eu cheguei Pra ver ele na UTI Ele falou pra mim Acabou Minha vida Vai seguir sua vida Você é nova E eu olhei pra ele Eu falei assim Eu nunca sei Pra largar Por causa de um acidente Então é na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Então a gente tá junto E vai até o final Alex O que é que mudou Na tua vida? Ah mudou tudo Minha vida mudou Da água pro vinho Mas hoje eu posso falar Que mudou pra melhor Por quê? Porque hoje eu sou um cara melhor Em tudo Paciência Calma Aprendizado Tudo Hoje se não der certo Um negócio Eu espero Dar uma respirada E depois eu tento de novo Eu mudei Da água pro vinho Se não perder a fé Você continua caminhando E o que aconteceu comigo É superar É vida que segue Isso aqui não me impede É como eu falei Isso aqui hoje Eu sou uma pessoa normal Eu não me sinto Um deficiente físico Porque a deficiência física Maior está na mente da gente Se você deixar a sua mente Te puxar pra trás Aí você não sai mais Desse cadeado Você fica preso Dentro disso aí Nunca mais você vai sair São muitos os desafios Obstáculos Objeções Preconceitos A dor de quem sente tudo isso Deve ser compreendida E respeitada Cada um tem seu tempo Mas é possível superar Alex e Larissa São a prova De que a vida Continua valendo a pena O casal feliz Ainda não tem filhos Mais um dia Quem sabe E tem caminhão Na mão de ladrão Esse Scania 124 2005 Placa ALP8001 branco Com a carreta Noma 2012 Placa AWG 4470 vermelha Foi roubado lá em Paranavaí No Paraná No dia 3 de fevereiro Como é que eles fizeram o roubo? Anunciaram carga falsa A gente já deu esse alerta por aqui Quando o motorista chegou Para carregar o motorista Que foi o Sebastião Gonçalves Ele e a mulher dele A Dilma Acabaram mantidos Em cárcere privado Por dois dias Eles estão bem Mas o veículo Segue desaparecido Informações Falar com o Sebastião Gonçalves No 43 9 96 96 0084 43 ODD 9 96 96 0084 Ou ligue para a polícia Aproveitar aqui uma paradinha Ô Poirari Você já viu esse trevo aqui De várias maneiras Poirari que está aqui há 40 anos Então já vi de tudo que é tipo o trevo Deram uma melhoradinha Fizeram um contorno bom aqui Para fazer o viaduto Mas não ficou muito bom Para os usuários aqui Que estão vindo de fora Estão se perdendo muito Nesse trevo aqui Bom Na verdade eles tinham que ter modificado Muita coisinha agora Que fizeram aqui Muita coisa que precisa Dar uma modificada aqui Porque o pessoal está se perdendo Que vem de fora Acaba entrando onde não deveria O pessoal da cidade Tem reclamado um pouco Quem tem comércio Porque ficou meio ruim É perfeitamente O pessoal do comércio aqui Também estão reclamando muito Por causa não tem saída Não tem acesso Para o trevo Para você ter um acesso Para o trevo Você tem que andar Mais ou menos Umas 8 10 quadras Aqui para o lado de trás Aqui da vila E o pessoal que chega de fora Dá de encontro Num trevo desse aqui O que acontece Ele se perde totalmente Por causa que não sabe Nem para que via Que eles vão pegar As placas não ajudam? As placas estão muito Acesso É muito restrito Muito É como diz É uma em cima da outra Escondida Então tem pista Que por exemplo Essa pista aqui Está bem paradona Podia ser usada Essa pista aqui Que é uma pista muito boa Não que eu quero Que use essa pista Dizer que eu quero Por causa do meu movimento Jamais Mas essa pista aqui Que está parada Eles podiam colocar Uma sinalização lá atrás Que vai para o Mato Grosso E Toledo Já dava um pouquinho Mais de liberação Daquela pista Da 277 Aliviaria bastante Então tem muita coisa Aqui que eles tem Que dar uma melhorada Agora se eles vão Tomar iniciativa Para melhorar A gente não Não sabemos O que eles vão fazer Vamos levar isso Para quem Cuida justamente Da administração Isso aqui Para vocês estão pensando Nisso E fazer ajustes Fica aqui comigo um pouquinho Rapidinho aqui O pessoal que escreve para nós Opa lá trocão Tudo bem? Sou o Ricardo Tomando cabo de aço Mais conhecido como Cabelo Lá de Roraima Está aí Faço muito Roraima Itacoacetuba São Paulo Seria muito que Aparecesse a gente Aí no programa Está aí Está aparecendo O Jesus dele Que ele pediu Está no painel Do veículo dele Que é uma Que é uma F4000 F1000 né Está com cardíaco É uma F1000 Valeu grande Obrigado Ricardo Abração para você aí Viu rapaz Tem mais aqui Olá equipe do programa Pela Estrada Sou o Vitor Ralf De Maria da Fé Do sul de Minas Gerais Que é a região Do sul de Minas Gerais Já foi para ali? Eu não conheço aquela região Conheço mais Por parte do Mato Grosso Mato Grosso Então está aí De Maria da Fé Um lugar alto pra caramba Frio pra Dedéu Lá em Minas Gerais Eu acompanho vocês direto e reto Gostei de virar uma foto Você colocar a gente aí Está aí né Estivemos juntos Na FENATRAN 2022 Estou lembrado Estive lá com a gente mesmo Abração para você viu Desejo a todo mundo Feliz de 2023 Obrigadão rapaz Dou alô pra todos os caminhoneiros O pessoal do agro também Então pro Brasil inteiro Um abração pra todo mundo aí E ficamos E se passar aqui no trevo Ele fica bem no trevo Aqui é um acesso né Aqui é um acesso que entra pra vila né Pra vila que é a vila Que entra aqui ao lado da vila Brasil Dentro de Cascavel Que vila é aqui? Qual é o nome dessa vila aqui? A vila é o Cataratas mesmo A própria vila Cataratas Ele está aqui com o turco O prédio dele está aqui subindo Logo logo de quer botar um hotel aqui Tomara que dê né É tomara que dê tudo certo né A gente espera que dê tudo certo É isso aí Se você quiser escrever pra nós Uma bronca, uma dica, um recado, um alerta Alôzinho, faz uma foto Quer mandar? Fica à vontade Trucão, rouba o trucão Que chega pra nós Tá bom? Abraço Parceiro de estrada com Móbio Delvac De repente encontro aqui nesse corredor Aqui na Copavel Porque aqui você sabe A casa do produtor É a feira do produtor O pessoal vem pra cá pra fazer negócio Há quanto tempo você está dando produção? Há 40 anos Já está há um bom tempo Já Uma coisa que é importante Ele trabalha com vários maquinários Há quanto tempo você é parceiro móvel? Aproximadamente uns 20 anos E se tem a oportunidade de bater um papo Fala mais um pouquinho sobre tecnologia O que tem de novo no maquinário Enfim, isso é bom pra caramba Salim, quando você recebe um produtor aqui No stand de vocês Ou lá na loja Ou lá na casa de vocês É uma sensação boa Pra nós é uma honra Honra receber ele aqui na nossa casa E também mostrar pra ele as novas tecnologias da Móbio Então sempre vem em busca de algo novo O seu Euclides é um... Como milhares de agricultores aqui na região Que ele vem atrás de lançamento de produto com tecnologia Ele usa hoje o Mobil Fluido 428 E agora o lançamento do CK4 O Evolution Um 15W40 Que é um óleo nosso aí pra 500 horas Que ele está usando em todo o maquinário dele Quando eu iniciei Foi o mecânico que me passou Pra mim começar a usar esse produto E depois de lá pra cá Fiquei negociando com o Roberto Com a Cipara aqui E tá dando certo E a gente confia neles Como eles prestam confiança na gente também Eles não vão passar um produto Pra enganar a gente Você acha que essas horas que ele coloca Realmente bate-se no final No lápis ali? Eu tenho acompanhado Tenho batido O que leva você? Primeiro lugar é a qualidade E a confiança E segundo o atendimento também Quando a gente ouve um testemunho A gente fica muito feliz Porque conseguiu atender E a credibilidade que ele tem em nós Em poder entregar um produto Que atenda ele E faz com que a safra dele não para Pra nós aqui não tem preço Realmente a gente fica muito gratificado Sobre tudo isso Convido em todo o Brasil Você conhecer o que a Móvel tem hoje Proporcionando para o seu equipamento Pra atender a demanda hoje Que o mercado pede A tecnologia que a Móvel entrega pra você A Cipar Lubrificante Distribuidor exclusivo da marca Móvel Aqui no Paraná Venha nos conhecer Viu só? A movimentação do mundo agro não para O mundo agro não para O transporte O agro estão sempre juntos E nesse mundo tem Móvel Porque se tem movimento Tem Móvel É isso aí Confere Parceiro de estrada Com o Móvel Delvac Você já olhou o campo de observações Da sua CNH? Por acaso ali tem as letrinhas E, A, R? Sim, possuo E, A, R Sim, tenho sim Não sei, nunca vi Nunca olhei Pra ver se eu tenho ou não Vamos olhar? Ele não sabia Mas ele tem Aqui, ó E, A, R Exerce Atividade Remunerada Agora, todo motorista profissional Precisa dessa sigla Na CNH Se não, pode tomar multa Você sabe pra que serve essa letrinha? Não É atividade remunerada, né? Exatamente Pra todo mundo que é motorista, né? Isso Como eu trabalho com o caminhão Eu tenho que ter ela E para ter o EAR Basta fazer o exame psicológico Aquele que a gente faz Quando vai tirar a primeira CNH É necessário refazer também Todas as vezes Em que você for renovar A sua habilitação Em São Paulo Esse exame custa R$131,90 E a taxa do DETRAN Pra emitir a CNH É de R$124,06 Ou seja Para adicionar o EAR Você vai precisar de R$255,96 E qual é o custo? Pra não ter essa sigla Aí o custo é alto Até 2022 Embora o EAR Já fosse uma obrigação Não existia uma punição Pra quem fosse pego Fazendo frete Sem ele Entretanto Isso mudou Com a resolução 985 do CONTRAN De 15 de dezembro De 2022 Essa resolução Que entrou em vigor No dia 2 de janeiro Deste ano Aprovou o MBFT Manual Brasileiro De Fiscalização de Trânsito E é nesse manual Que vem a mudança Agora Existe uma ficha Específica Para multar Quem exerce Atividade remunerada Sem a sigla EAR Na CNH A ficha descreve que Transitar Efetuando Transporte Remunerado De pessoas Ou bens Quando não Licenciado Para esse fim É uma infração Gravíssima Segundo o artigo 231 Inciso 8 Do código De trânsito Lembrando Que uma infração Gravíssima Gera 7 pontos Na CNH 293 reais E 47 centavos De multa E nesse caso Também a apreensão Do veículo Até claro Alguém que tenha EAR Possa aparecer Para dirigí-lo E a lei Não se aplica Apenas a motoristas De caminhão E ônibus Ela também se aplica A motoristas Categoria A e B Que dirigem de forma Profissional E agora Eu vou trocar de lugar Com o Paquinha Pela primeira vez Nesse programa Porque é ele Que vai dar a entrevista Sou motorista profissional Também nas horas vagas Paula Eu dirijo O aplicativo Uber Tem o EAR Eu acho que assim É um código muito importante Para quem transporta passageiro Com segurança Pela nossa segurança Segurança do passageiro Para, por exemplo Se acontecer alguma coisa Você está calçado Se você quiser mais informações Sobre esse assunto Ou quiser consultar Os novos manuais De fiscalização Aponte sua câmera Para o código da tela E acesse o nosso site Mas embora Essa obrigação Do EAR Possa parecer Mais custo Para o transportador Ter EAR Na CNH Também traz benefícios O principal deles É em relação A pontuação Enquanto para motoristas Amadores O sistema de pontos Varia Podendo diminuir De 40 para 20 Para quem tem EAR O limite Será sempre 40 pontos E mais Você já pode fazer Uma reciclagem A partir dos 30 Para zerar a pontuação E não correr o risco De ficar sem poder dirigir E aí Já olhou o campo De observações Da sua CNH? Se não tem EAR Sai correndo para fazer Parceiro é estradeiro Trabalha com cargueiro Tem um problema De audição Mas ele tem o equipamento Ele lê muitos lábios Ouve pouco Mas está qualificado Para trabalhar com cargueiro Tanto é que ele é motorista Desde 2007, né? Isso Desde 2007 Trabalha com carga Frigorificada Você mora em qual cidade? Eu sou de Porto Lucena Mas morei 20 anos Em Brusque Porto Santa Catarina Porto Lucena É Rio Grande do Sul É Porto Lucena É Rio Grande do Sul Ao lado de Porto Xavier Porto Xavier Está ali Do Rio Uruguai Rapazinha aqui comigo Vem cá um pouquinho Vamos dar uma olhadinha aqui Só para você ver Tem uma deficiência Mas não atrapalha nem um pouco Trabalha direto e reto Bom, vem cá comigo Trucão Dá uma olhada nessas imagens aqui Rodovia BR242 Quem vem do Tocantins Passa por Luiz Eduardo Magalhães Barreiras Ibutirama Você abre assim Vai até 116 E depois só pega Essa buracaiada aqui Rapaz, você tem pego Rodovias com muito buraco Sim, bastante buraco Remendo Um remendo em cima do outro Aquilo complica bastante Para a carga, né? É muito Porque ele solta a carga toda Mas a bronca dele aqui Dessas duas rodovias A 242 Trecho da 116 Que ali é via Bahia Onde ele fala E depois a 324 Que também é via Bahia Porque ele vai descarregar Sempre no porto de Aratu Está levando grãos E a bronca dele É justamente assim Será que alguém um dia Vai nos ajudar? Será que você vai melhorar Um dia? É o que a gente mais espera Viu? O Leandro O Leandro mora lá Ele é da região oeste Da Bahia E dá-se a bronca E manda essas imagens Para dar uma olhadinha Realmente não dá Para rodar Numa rodovia assim Complicado Rapaz, você que está aqui Fazendo Mercosul Está difícil? Está difícil? Está ruim de carga? Ruim, ruim, ruim Eu agora Nessa vinda aqui Eu até Estraguei um pneu Por causa Desviando A minha Wanderleia O eixo da frente Deu uma comida De um lado Por causa Puxa para cá Puxa para lá Além de estrada ruim Frete não tem Porque a Argentina E Chile está ruim E o valor do frete Também está ruim Como? O valor do frete Está muito ruim também Sim, sim O valor do frete Está muito baixo E a gente está cheia Difícil de carga Daqui para lá De lá para cá Está difícil também E o frete lá embaixo E a economia argentina Lá é um buraco Você manda aqui Um alô para quem? Isso Manda um recado Para quem? Ali ó Eu só queria destacar O seguinte A gente passa ali Naquela parte De União da Vitória Está complicado Está bem muito complicado Ali por causa Da buraqueira Remendo Agora estão fazendo Obra lá Mas eu não sei O que é aquela obra Porque não melhora nada Vamos procurar saber Junto com ele Tem família ligada lá? Qual a família? A família está onde? A minha família É de Porto Lucena Manda um abraço De Porto Lucena lá Manda lá um abraço Para eles Manda um abraço Para eles Um abraço Para o pessoal De Porto Lucena Para o meu pai Para a minha irmã Para a minha esposa Minha filha lá de Brusque Tem uma filha que mora em Brusque Um abraço para eles Valeu E a gente continuou rodando Direto e reto Toca para cá Tem bronca recado Fez um flagra no caminho Manda trucão Robotrucão.com.br Que uma horinha vai para o ar Paradinha aqui no pátio Do posto Portelão Aqui na 277 Quem sai do trevo Das Quetelas Vai rumado aí Para Curitiba Encontrei de repente O Zé O Zé está com esse baú Aqui Ele trabalha com Na verdade Esses veículos Stock Car Veículos que faz Corrida Apresentação Como teve uma feira Agora aqui A feira da Copavel Ele veio para cá Para trazer Você trouxe uns veículos Para apresentação Aí ou o pessoal Coloca no stand Para toda a galera Só para o stand Para o pessoal Se divertir E olhar É né É Você carrega os veículos Que vão para a corrida Sim No Stock Car É original Você está falando para mim Que quase não vem mais Para a Rotor Do Rio de Cascavel Tem três anos Já que a gente não vem aqui Porque o pessoal Lembra que o estado Está meio ruso Eu não sei Se é os pilotos O que acontece Mas ele diz que lixa muito pneu A gente vê que ali O estado está meio largado Foi o que eu já percebi ali Fica aqui um pouquinho Para a gente dar essa dica Para a turma aqui Gente Quem quiser pegar uma dica De carga Ou então agregamento Fica atento aí A CC Logística De São Bernardo do Campo São Paulo Eles estão agregando lá Para trabalhar nas filiadas De Jundiaí Caxias do Sul E Joinville É veículos pequenos Três quartos Tudo no baúzinho cider Toco Caminhão trocado Bitruque também no cider Cavaleiro mecânico Com carreta baú cider É o que eles estão precisando Se você tem interessado É rota curta Segundo eles Dá ligadinha Procurar alcides O alcides lá da CC Logística Você é agregada É de uma empresa É da empresa É da empresa Bom A CC Logística O telefone de contato São Paulo 11 é o DDD Pela qual o CITS 99964 3021 99964 3021 DDD11 Uma outra dica Vem de Pouso Alegre Já foi para aquelas bandas? Já Eu moro em São João del Rei Está perto ali Um pouquinho mais São João del Rei Estava lá esses dias Andando por ali Está aí Trocou-se Aqui de Pouso Alegre A nossa empresa Nova Minas Logística Está agregando Cavalo mecânico Trocado ou toco Caminhão trocado Também no Baú Saida Os interessados Ligar para nós aqui Quem mandou alô Foi Wesley Lá da Nova Minas Em Pouso Alegre 35 DDD 992120233 992120233 O DDD é o 35 Você vai pegar o pessoal daqui Volta para onde agora? Eu vou direto para São Paulo São Paulo A empresa é em São Paulo Só eu que moro em Minas Mas parar em São João del Rei É muito pouco Você parar muito Não, não, eu paro lá Eu moro lá e moro em São Paulo É, faz ponte É, faz ponte Aproveita e manda aula para a turma É, abração aí para a galera Aí, ó No trecho E estamos aí, né Na parada Não pode parar não E a gente continua no trecho Daqui a pouco a gente volta Quase hora de ir embora Mas de repente encontro dois parceiros aqui Que estão com ônibus Esse aqui E aquele que está ali atrás Como é o nome da empresa? Moroense Moroense, sim Campo de Mourão Estão trazendo o pessoal lá de Campo de Mourão Agricultores, produtores, né Aqui para o show rural Copavel Vocês fazem todo ano Toda feira, é isso? Todo ano Todo ano nós vem A puxadinha de quantos quilômetros Dá 170 lá aqui Pertinho, né? Pertinho Bate e volta Bate e volta, isso Você também aproveita para olhar a feira Ou nem vai lá? Não, nem Nós vamos sempre Nós vamos lá É Tá olhadinha? É, quando nós estávamos mais perto Agora nós ficamos mais longe, né É porque hoje está meio distante Está distante É porque os caras aqui Nesse posto é um pouco distante de lá Essa feira é muito boa E essa feira cresceu para caramba O próprio Dilvo Gróli Que é o presidente da Copavel Já falou para nós Dei uma adiantada Que passaram aí Mais de 600 mil pessoas no todo Já tomaram café ou não? Mike Bota um cafezinho para nós Mike Isso aqui é por minha conta Por nossa conta E bota um pedacinho Daquele famoso pão de serrote Para eles Pode cortar Não faz mal para ninguém Não quebra dente Nada disso Se aproveita Manda um alô para quem? Manda um alô para quem? Um alô para minha família Lá em Campo Morão Minha esposa Meus filhos Como é que chama esposa? Elisete Meu filho é Monique E Matheus Beleza E você manda um alô para mim? Manda um alô para minha família E para meus amigos Lá da aviação moroense Beleza Beleza Bom E a gente vai fazer no rato Porque domingo que vem A gente vai estar em outro lugar Mandando mais recado para vocês E mais informações do meio Vamos lá Tchau pessoal Gente Abraço para vocês Porque já que ele não pagou o café para mim Eu vou tentar serrar um café lá na lanchonete Tchau pessoal Até semana Vem Tchau pessoal Movimento Móbil Delvac Se tem movimento Tem móbil Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Legenda Adriana Zanotto